Olá pessoal, sejam todos bem-vindos mais uma vez para mais um vídeo unboxing aqui do nosso canal, né galera? Na verdade não é unboxing porque eu já abri aqui a embalagem do cartão Pra quem não sabe, recentemente eu abri uma conta corrente no Banco Itaú, né galera? E recentemente chegou pra mim aqui, ó, esse cartão aí do Banco Itaú E eu vou te mostrar agora aqui todos os detalhes desse cartão, tá bom? E lembrando que se você já é inscrito aqui no canal, deixa aqui também seu like nesse vídeo pra fortalecer, tá bom? E você que não é inscrito, aproveita já para se inscrever e também ativar as notificações, ok? Então, vem comigo! Bom pessoal, aqui está a embalagem da encomenda que chegou pra mim esses dias, né? Do meu cartão aí da conta corrente do Itaú Um cartão Mastercard Gold Aqui como vocês percebem, né? A embalagem já está aberta Porque pessoal, ele vem assim estilo, ele vem estilo cartão tradicional, né? Esses cartões aí dos bancos tradicionais Com todas as informações, tanto no verso quanto na frente do cartão, ok? Bom pessoal, como vocês podem ver aqui, ó Seu cartão de débito chegou, né? É um cartão pessoal que tem apenas a função débito, ok? Mas vou estar te mostrando aqui alguns benefícios desse cartão Agora você já pode usar o seu cartão para fazer compras do dia a dia em estabelecimentos Sem o pagamento de tarifas e usando os 4 primeiros dígitos da sua senha, né? Nesse caso aqui, pra fazer compra em lojas, você vai utilizar apenas a senha de 4 números Já pra fazer a movimentação da sua conta corrente, você vai utilizar a sua senha de 6 dígitos Importante, para acessar o app ou o Bankline, utilize sua senha eletrônica Benefícios 50% com seu cartão de débito Itaú Além da praticidade e segurança, você tem 50% de descontos em diversos cinemas Aí galera, que legal, né? 50% de desconto E aí você vai entrar no site aí, né? Da Itaú e conferir se sua cidade, né? Se sua localidade está com esse benefício aí no cinema, ok? Aqui abaixo ele dá algumas informações de como está fazendo aí o desbloqueio do cartão, né? E aqui galera, olha só aqui, ó E aqui a gente tem o nosso cartão, né? Como vocês podem perceber aqui, ó Deixa eu colocar aqui em cima mesmo, fica melhor Vocês podem ver aqui que esse cartão ele vem apenas na função débito, tá? A bandeira Master K E aí ele tem a aproximação, né? Vocês podem ver aqui o chip E tem a tecnologia NFC, né? Que é aquela tecnologia por aproximação Bom pessoal, e para fazer o primeiro uso desse cartão Vale lembrar que você tem que estar inserindo na máquina, ok? E utilizando a sua senha para poder desbloquear a tecnologia aproximação, ok? Então fique atento aí quando fazer suas compras, ok? Primeiro você vai colocar a sua senha de 4 dígitos E em seguida no próximo uso você já pode utilizar por aproximação Aqui no verso do cartão pessoal, você tem o número da conta Juntamente com a agência E também o CVV, né? Que é aquele código de segurança de 3 dígitos, ok? Então basicamente isso O cartão aqui é muito top, né? Você pode ver aqui E agora pessoal, a gente vai para a tela do nosso smartphone Para fazer o desbloqueio desse cartão E eu te mostro agora o passo a passo, tá bom? Lembrando que se não for inscrito Já aproveita aqui para se inscrever no canal Ativar as notificações E deixar um like nesse vídeo para fortalecer, tá bom? Bom pessoal, agora a gente vai estar entrando aqui no nosso aplicativo Do Banco Itaú Aqui você vai estar digitando sua senha eletrônica Coloquei aqui minha biometria para ficar mais fácil, tá? Mais rápido Beleza galera Já aqui no aplicativo do Banco Itaú Você vai escolher aqui Aqui abaixo no rodapé A opção serviços Em seguida você vai vir aqui nessa primeira opção Cartões Aí você vai rolar um pouco aqui para baixo E vai vir aqui na opção Desbloqueio de cartões Selecione o cartão que deseja desbloquear Aqui tem o final do cartão 4666 E aí se for isso mesmo Eu vou estar abrindo aqui Tem algumas informações Que informam que o cartão é débito Infelizmente não veio disponível a função crédito dessa vez E aí em seguida você vai vir aqui Continuar para desbloquear Aqui em seguida você vai estar digitando a senha do cartão Lembrando pessoal que essa senha do cartão é a senha de 6 dígitos Ok? E aí em seguida você vai vir novamente em confirmar Em seguida vai aparecer a mensagem Solicitação realizada com sucesso Seu cartão com final 4666 foi desbloqueado Aí que tem as informações Viu pessoal? Aí a bandeira aí da Mastercard O status aí do cartão desbloqueado Função desbloqueada débito Então é um cartão de débito Não veio com a função crédito infelizmente Mas é isso aí pessoal Vamos trabalhar agora aqui Para poder futuramente liberar essa função crédito no cartão Muito simples e rápido Se gostou desse vídeo galera Já peço que você venha aqui abaixo Deixe seu like nesse vídeo Se inscreva em nosso canal E ative as notificações Para não perder nenhum conteúdo Tá bom? Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E a gente se vê no nosso próximo vídeo E a gente se vê no nosso vídeo